O Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional confirmou o óbito de 30 veteranos devido às complicações de doenças. O presidente do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional do município de Lautem disse que os dados foram registrados em 2021. Aurelio Freitas pede, por isso, a atenção do governo, aos órgãos e viúvas para que continuem a receber subsídios. Recorde-se que o Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional conseguiu facilitar, no ano passado, cinco veteranos para receber cuidados médicos na Indonésia. De acordo com o ministro dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, três veteranos faleceram este ano nos estabelecimentos de saúde na Indonésia. Zúlio Cezas, na reportagem.